Juliano Obscuri sugere Faça um vídeo a respeito dos haters da internet Ah, esse é um assunto, meu amigo, que não vale a pena fazer um vídeo, tá? Os haters são aqueles carinhas que entram em tudo que é vídeo e escrevem embaixo Lixo, lixo, lixo Eles entram em todas as notícias da UOL, do Terra, da Folha E embaixo escrevem quem escreveu essa matéria, pra que essa matéria Ah, que lixo de matéria É gente que só entra nas coisas para falar mal das coisas Se acha muito inteligente mostrando como é superior a tudo aquilo que está em volta Que pra eles é uma bobagem Pronto, acabou O que mais? Eles não contribuem com nada e na verdade não atrapalham nada Eles não interferem com a vida de ninguém e não dão andamento na vida deles Então, pra que fazer um vídeo sobre haters? Tchau Tchau Tchau